Crê Diário Fácil, aceitando todos os cartões de crédito. Avenida Minas Gerais, 782 Centro. E o telefone 3271-5531. Pina Bárbara Eliodora, 878 Centro. Telefone 3271-6853. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Milhaus. Toninho Coelho e o senhor João Emílio, que faleceu aí. E, infelizmente, temos que noticiar, né? Coloca a trilha pra mim, meu amigo Milhaus, fazenda por favor. O negócio ficou prenético lá em Alpercata. Mostrei o vídeo ontem e hoje vou mostrar outro vídeo na hora que o camarada caiu pra dentro e meteu a draga nos funcionários da lotérica. Que coisa, hein? Atenção, 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 tem mais ainda, tem a Missão Vida, esse vídeo sensacional da Missão Vida. A prefeita Elisa Costa já chegou, pode trazer ela pra cá, viu, José? A prefeita Elisa Costa já está aqui. Tem um vídeo sensacional da Missão Vida. Tem esse assalto frenético lá na cidade, lá na cidade de Alpercata, onde que o camarada entrou pra dentro, meu amigo, e meteu a draga, assaltou mesmo, entendeu? Tem um acidente hoje com vítima fatal no bairro Turmalina. Acidente com vítima fatal no bairro Turmalina. Meu amigo e minha amiga, você não pode perder. O programa hoje está sensacional. Tem uma mulher boa de tiro, hein? E tem ainda um vídeo sensacional que eu quero compartilhar com você. São 17 horas e 8 minutos, a cadeira já está aqui, que eu vou estar recebendo hoje a prefeita de governador Valadares, Elisa Costa. Ela já se encontra aqui, juntamente, como é que é o nome do rapaz? Meu amigo, Yuri Coelho, né? Cruzelense, igual eu, né? Meu amigo Yuri já está aqui também, juntamente com a prefeita Elisa Costa. Meu amigo, ô Milhaus, tenha um vídeo aí. Enquanto você coloca esse vídeo, eu gostaria que o meu amigo Juscel já posicionasse a prefeita Elisa Costa aqui pra gente fazer um bate-papo, falar de 6 anos à frente da Prefeitura Municipal do Governador Valadares, falar de obras, obras estruturas, e bater um papo sobre política. Falar como começou na política, ela foi vereadora, foi deputada, como que é o fato de uma mulher encarar esse peso da responsabilidade, ser prefeita é um peso muito grande, ainda mais por ser mulher. Daqui a pouquinho ela já vai estar aqui respondendo todas as perguntas. O WhatsApp está aí, 8887-6539. Eu trouxe aqui já Adalto Carteiro, Pedro Doutilar, Cezinho Alvarenga, o Guetão, o André Merlo, o Ricardo Assunção, Adalto Carteiro, e mais. Pedro Doutilar, a delegada doutora Líria, vai vir aqui agora o coronel, o responsável lá pela 8ª RPM. Meu amigo e minha amiga, senhor, senhora, senhorita, aperte o cinto, 17 horas e 10 minutos, está demais. E você vai ter a oportunidade de mandar um WhatsApp e fazer a sua pergunta. Se der tempo, eu vou fazer. Muitas pessoas já mandaram algumas perguntas para a prefeita Elisa Costa, que já está aqui. Meu amigo Milhaus, o que está no ponto aí? Coloque esse vídeo aí, enquanto o meu amigo Juscelio posiciona aqui. A prefeita já sei das responsabilidades, dos compromissos dela. Nós já vamos começar um bate-papo super agradável. Está no ponto aí, Milhaus? Oi? Olha a imagem lá da Prudente Moraes, tem como você colocar aí? Ah, as câmaras estão aqui, né? Não tem problema não. Beleza. Pede aquele vídeo da primeira edição que o Wagner Bacelar mostrou hoje. Enquanto isso, você manda o WhatsApp 8887-6539, 8887-6539. Qual que é a fechada aqui, Juscelio? Tem como eu cortar para fechada para o Juscelio posicionar aqui a prefeita Elisa Costa? Tem como já? Vem cá, ô meu amigo Milhaus, um acidente gravíssimo que aconteceu lá no bairro... Oi? Lá no bairro Turmalina. Deixa eu só falar com você, o intervalo não coloca não. Coloca só um videozinho, pois nós vamos fazer a cobertura da maior exposição agropecuária do leste de Minas. A Expo Agro 2015 é a maior festa do interior. Coloca aí a maior festa do interior para mim, fazendo um favor. Enquanto você roda a maior festa do interior, as pessoas vão mandando o WhatsApp. E o Juscelio Araújo já posiciona aqui a prefeita Elisa Costa. Pode rodar. Um evento que une a chefe. A banda que o pretinho tá mal, a sobra que a abração baixou. Funk. Depois que começa não se arrepende. Sertanejo. Só pode ser Expo Agro 2015. Direto de Governador Valadares, ao vivo na Superi e no site do canal. Com os shows de Pablo, Léo Santana, Eduardo Costa e Leonardo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Léo Magalhães e Jorge Matheus. Expo Agro 2015, de 9 a 19 de julho. A partir das 10 da noite, ao vivo na TV e na web. Olha, muito bem, eu estou aqui no maior espaço de carne em Governador Valadares. É Espaço Grill. A Espaço Grill tem de tudo pra você. Atenção, atenção. Promoção perdida. Chegou churrasqueira nova aqui no Espaço Grill. Você vai vendo aqui, ó. É o maior espaço de churrasco em Governador Valadares. Olha, churrasqueira nova. Tudo preparado especialmente pra você. Olha, tem picanha, tem contrapilé, tem asinha, tem linguiça, tem de tudo. E o maior espaço de churrasco em Governador Valadares, que é aqui, Espaço Grill. Espaço Grill fez uma parceria com a Coca-Cola. Isso mesmo, a Espaço Grill, uma parceria com a Coca-Cola. Você vai comprar uma Coca-Cola gelada dessa daqui, ó. 2 litros a 3,70 reais. Uma Coca-Cola gelada, 2 litros, 3,70 reais. Tem picanha, tem contrapilé, tem picanha bovina. Tem 3 latinhas de bavária gelada por 5 reais. Tem 3 Kaiser Hadley por 5 reais. Tem aqui, ó. A pitulinha de bavária geladinha, 99 centavos. E atenção, atenção. Você vai comprar e vai juntar 1, 2, 3, 4 tampinhas brancas de Coca-Cola. E vai vir aqui com um casco, vai trocar, sabe de quê? Numa Coca-Cola de graça. É o maior espaço de churrasco em Governador Valadares. Aperta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Atenção, atenção. A Espaço Grill em uma parceria com a Coca-Cola, vendendo barato de verdade pra você. Fica na Avenida Santos Dumont, 816 no bairro de Lourdes. O maior espaço de churrasco. E agora a casa da Coca-Cola. Vem pra cá. É, muito bem. Agora são 17 horas e mais 14 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. E a todos os moradores do Governador Valadares. O Brasil e o mundo via internet. Nós fazemos a nossa transmissão pro mundo inteiro. E já está aqui. Eu anunciei ela várias vezes, né? Eu falei com o meu amigo China. Gente boa. Vamos agora nessa câmara aberta aqui. Bater um papo e recepcionar a prefeita Elisa Costa, minha amiga particular. Amiga da minha família. Muito obrigado por ter recebido o convite de estar aqui, né? E pode mandar um abraço para as pessoas que estão aí assistindo. Eu agradeço. Quero cumprimentar o Governador Valadares. Todos que acompanham o seu programa, Ver a Cidade, né? Toda a sua equipe. Em nome da sua equipe, quero cumprimentar o Juscelio, que também nos conhecemos há bastante tempo. E também toda a sua família, que eu tenho muito apreço, muito carinho, por tudo que construírem o Governador Valadares. Então, parabéns, o Hércules. Prefeita Elisa Costa, vamos começar aqui falando como tudo começou. A senhora ingressou na política, foi vereadora, foi deputada estadual. E até chegar a prefeita de Governador Valadares e pelo segundo mandato consecutivo. Como tudo começou, como aflorou de chegar para ser, entrar no meio político. Como tudo começou, prefeita? Eu despertei para, vamos dizer assim, para a atuação política nos movimentos sociais, especialmente nos movimentos da juventude, depois as comunidades eclesiais da Igreja Católica, depois na luta contra a ditadura, porque naquela época ainda, no final dos anos 70, nós ainda vivíamos o momento ainda da ditadura militar. Então, foi o momento que eu despertei a vocação para a política e com a participação nessas lutas sociais. Depois, eu me filiei, o único partido ao Partido dos Trabalhadores, a partir de 1982, estou até hoje, e construí um mandato de vereadora. Foram dois mandatos em Governador Valadares, um mandato e meio, vamos dizer assim, dois mandatos de deputado estadual e agora o segundo mandato de prefeito. Então, até o próximo ano, nós vamos somar aí aproximadamente 20 anos de atuação na vida pública com esses três mandatos, mas a atuação na política, ela era já uma vida inteira, porque a política que, de fato, ela contribui para a transformação da sociedade, é a participação da população que faz as mudanças, não somente a partir do voto, mas também nas lutas cotidianas dos trabalhadores, dos operários, das mulheres, dos negros, ou seja, a luta da sociedade colabora para melhorar leis e também termos política pública voltada para quem mais precisa, para onde os governos devem dar atenção especial. Todos que vieram aqui, eu pedi para que desse avaliar se o governo da Dilma, do Fernando Pimentel e da senhora também. Todos deram a nota e eu não posso me importar disso. Avalie agora um pouco a Dilma Rousseff e o seu governador de Minas, o Fernando Pimentel, um pouco prematuro, há pouco tempo, mas a avaliação da prefeita Elisa Costa, da Dilma Rousseff, presidente do Brasil e também do Fernando Pimentel, ambos do partido da senhora do PT. A presidenta Dilma é uma pessoa íntegra, correta, honesta, fez um primeiro mandato com a maior inclusão social dos últimos anos, juntamente com o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula, de mais de 40 mil pessoas incluídas socialmente, saindo da pobreza extrema e tendo acesso a direitos e as políticas sociais. Da mesma forma também, avançou muito nas políticas destinadas às mulheres, aos direitos humanos, à geração de empregos e oportunidades. Então, e a presidenta Dilma, ela marcou essa gestão inicial, primeira, de fato, com a erradicação, a complementação da erradicação da pobreza nesse país e agora, nessa segunda gestão, com mais dificuldades, até porque, a partir de 2008, nós tivemos uma grande crise do capitalismo mundial, que iniciou pelos Estados Unidos, a partir de 2008, depois se estendeu até a Europa, e a Europa ainda está em crise, basta ver agora a situação da Grécia. E os países em desenvolvimento, a partir de 2013, começaram a sentir os impactos e os efeitos da crise mundial. Crise do capitalismo, crise financeira mundial. Então, hoje nós temos realmente um problema que a gente tem que, eu acredito que é uma travessia, que vamos passar esse ano, é um ano de dificuldades, nós temos problemas na economia, mas eu acredito, é claro também, que problemas de ajuste das contas públicas, o que é necessário para que a gente possa, o governo possa dar um novo sentido, um novo rumo a partir do próximo ano. Então, é um ano de aperto mesmo, é um ano de aperto do governo federal, é um ano de aperto dos estados e também dos municípios. Nós também cumprimos essa meta de também fazer cortes onde é necessário, ajustar as políticas, ver onde tem acesso, onde qualificar a boa utilização do recurso público. Eu considero que esse é um momento de dificuldades, políticas e econômicas, mais que uma travessia e essas dificuldades, elas não foram provocadas pelo nosso governo ou pelo país, fruto realmente dessa crise mundial, principalmente dessa crise mundial. E é claro também fruto das grandes demandas nacionais, os grandes passivos sociais, que ao longo dos anos ainda não havia sido resolvido e era uma demanda, vamos dizer, a necessidade do povo brasileiro ter educação de mais qualidade, saúde chegando mais perto através do SUS, erradicação da pobreza, geração de empregos, empreendedores abrindo novas empresas, ou seja, então eu vejo assim, o momento é delicado, mas ele é o momento com os ajustes que estão sendo feitos, nós conseguimos ver adiante possibilidades muito novas de nós, de o governo ficar bem e também ficar bem com a comunidade, com a população, né? Então, mas a presidenta Dilma, a pessoa de cabeça errada... Dá uma nota para a presidenta Dilma de 1 a 10 aí. Ah, fica difícil a gente dar nota no governo que tem, no segundo mandato, que tem apenas seis meses agora, né? Então, o mandato da presidenta Dilma, ele, esse segundo mandato, ele está se iniciando, né? Então, assim, ela tem três anos e meio ainda de uma gestão. Tá, beleza. O Eduardo Laje deu nota 9 para a senhora, né? Do primeiro para o segundo, né? Para o mandato. É claro que a presidenta Dilma tem noção clara que o Brasil vive um momento difícil. Ela mesmo disse ontem, tem buscado alternativas, inclusive, de ampliar as exportações brasileiras para diversos países, né? Agora mesmo fez uma viagem muito exitosa nos Estados Unidos, né? Faz parte do BRICS, que é esse grupo de países liderados pela China, o Brasil, a Índia, a África e a Rússia, que estão buscando, né, também promover o desenvolvimento dos países que precisam de ter espaço nessa nova ordem mundial, econômica, social e política. Agora tem um banco de desenvolvimento criado pelos BRICS, por esses países, exatamente para poder ter uma posição diferenciada no mundo, né? A China, por exemplo, né? Todos os empresários chineses vieram no Brasil e mais de 50 bilhões de dólares vão ser investidos em empresas, né? Tanto potencializando as empresas nacionais como também as empresas internacionais que chegarão até o Brasil, né? Então, assim, agora a presidenta Dilma também já lançou o plano, o plano da agropecuária, da agricultura familiar, um plano ousado para poder investir no campo e investir na produção de alimentos. Também um plano agora de exportação, né? De abrir a exportação dos nossos produtos para os países, onde a presidenta Dilma está abrindo novos negócios, novo comércio. Então, é um governo que está se estruturando para esse segundo mandato, né? Então, ele é novo nessa gestão ainda, então, diante da crise, ele vai se acertar ao longo deste ano até para o próximo ano. Então, é isso que eu queria registrar em relação à presidenta Dilma. Elisa Costa, obras que já foram feitas e obras futuras em governador Valadares. O que a gente pode falar? Eu quero concluir, você me perguntou também sobre o governo do Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, isso? O governo Pimentel, o governo também de agora para o sétimo mês, já fez um feito que eu considero histórico, né? Que foi resgatar a dignidade dos nossos professores de Minas Gerais, né? Ou seja, garantindo agora o piso nacional para ser um piso mineiro, né? Ou seja, e agora a lei já foi aprovada, os professores, né? Já foi sancionada, a partir de agora já entram nesse projeto do novo piso para Minas Gerais, que vai garantir mais dignidade, valoriza os nossos educadores e com certeza com a valorização de professores e todos que trabalham na comunidade escolar e os nossos professores, nós vamos ter garantia também de uma educação de mais qualidade. E da mesma forma, né, é o nosso jeito, o jeito do PT governar, é ouvir para governar, o governador Pimentel está vindo agora às regiões de Minas para instalar os fóruns de governo. Valadares agora se tornou território do desenvolvimento, né? E aquilo que há mais de 20 anos se reivindicava em governador Valadares, e nos últimos 12 anos foi fruto de luta dos empresários locais, dos movimentos sociais, agora governador Valadares é um território, o Rio Doce é um território próprio, de 51 municípios, né? Do mesmo jeito que o Vale do Aço agora vai se tornar um território próprio. Então essa reivindicação do Rio Doce ter características próprias, identidades culturais, sociais, econômicas e políticas, se estabelece agora nesse primeiro semestre do governo Pimentel, e ele virá aqui para anunciar o território do desenvolvimento. Então, vamos dizer assim, essa separação com o Vale do Aço, que foi historicamente reivindicada pela nossa cidade e pela região, e termos projeto desenvolvimento vocacionado para essa região, para superar as desigualdades do Vale do Rio Doce e também as necessidades de governador Valadares, né? Então eu acho que essas duas iniciativas são extremamente importantes para já mudar a lógica de fazer um governo voltado para a regionalização e para o nosso Vale do Rio Doce. Então eu quero registrar que esses dois feitos são muito importantes, que atingem a nossa região e valorizam os nossos professores. Ô meu amigo Milhaus, o vídeo está no ponto aí, que nós tivemos hoje lá na Missão Vida, está no ponto aí? Se tiver, coloca o vídeo que eu pedi para poder mostrar à prefeita Elisa Costa, depois a gente fala aqui sobre obras, sobre o CRAC, essas obras nos bairros e a grande dificuldade em governador Valadares. Ô Milhaus, está no ponto aí? Coloca para mim, fazendo favor, tive o vereador Cezinho Varenga hoje, fiz até um documentário lá na Missão Vida, a senhora conhece a Missão Vida, em 2002 estiveram lá, e o diretor lá fez uma reivindicação e pediu para transmitir para a senhora. Ô Milhaus, está no ponto? Coloca para mim, é questão de alfabetização lá, a maioria deles são moradores de rua, e lá eles estão reivindicando isso, e eles tentaram, acho que tentaram conversar até com o secretário de... secretário, é o Jaide, né? Jaide Batista, de Educação. O secretário Batista, de Educação. Ô Milhaus, quando vem no ponto, você coloca para mim, fazendo favor, deixa eu mandar um abraço especial aqui para a Giziane, a Giziane está ligada aí para a gente, a nossa amiga Sandra também, lá da loja Bela Fit, o Leandro do bairro São Pedro, e o Leandro do bairro São Pedro, o Gustavo também, do bairro Turmalina. Está no ponto aí, meu amigo Milhaus? É, vamos então, aqui, eu vou ali tomar uma aguinha juntamente com a prefeita Elisa Costa, logo na sequência eu volto. Falando sobre isso, o craque falando sobre obras, falando sobre a grande dificuldade de ser prefeito em governador Valadares, e algumas outras perguntas que os telespectadores estão mandando aqui. Agora são 17 horas e 25 minutos, roda um break pequenininho, enquanto isso você coloca o vídeo no ponto aí, lá da Missão Vida, fazendo favor, pode rodar, meu irmão Milhaus? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Shopping Feia, vestindo os melhores momentos. A Casa do Papai Noel fica no Pico da Ibituruna e funciona aos sábados, domingos e feriados. Casa do Papai Noel. Conheça a nova Super I. Meu nome é Valtinho Assis e eu sou Super I. Programa Camisa 12, de segunda a sexta, às 19h. Um evento que une a xe. A banda que o pretinho tá mal, a sobra que a pressão baixou. Funk. Sertanejo. Só pode ser expoado no 2015. Direto de Governador Valadares, ao vivo na Super I. E no site do canal, com os shows de Pablo, Léo Santana, Eduardo Costa e Leonardo. Léo Magalhães e Jorge Matheus. Expo Agro 2015, de 9h a 19h de julho, a partir das 10h da noite, ao vivo na TV e na web. Você está procurando qualidade de vida, melhorar sua capacidade física, resistência cardiovascular, resistência muscular, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio? Venha conhecer o Estúdio de Treinamento Funcional Bruno Botelho, na Avenida Itália, nº 115, Loja 1, no Granduquesa. Telefone 3021 3945 ou 9936 1356. Estúdio de Treinamento Funcional Bruno Botelho. Qualidade de vida. O Estúdio de Treinamento Funcional Bruno Botelho. 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 Só pode ser Expo Agro 2015. Direto de Governador Baladares, ao vivo na Super E e no site do canal. Com os shows de Pablo, Léo Santana, Eduardo Costa e Leonardo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Léo Magalhães e Jorge Matheus Expo Agro 2015 De 9 a 19 de julho A partir das 10 da noite Ao vivo na TV e na web Muito bem telespectador Você que nos acompanha 17 horas e 30 minutos A audiência está bombando Meu amigo vereador Cezinho Ovarenga Está lá na Câmara Municipal acompanhando a gente Lô Cezinho, aquele abraço Meu amigo Milhaus, eu estive hoje internando um rapaz Na Missão Vida em Governador Ovarada Juntamente com o vereador Cezinho Ovarenga E eles me pediram para fazer um pedido A prefeita Elisa Costa Até o Cezinho vai fazer esse pedido A prefeita aqui agora Eles estão querendo alfabetização lá Coloca aí para mim fazendo favor E deixa eu aumentar o volume para a prefeita escutar Pode soltar Muito bem, nós estamos aqui dando continuidade Ao que nós estamos mostrando Nesse maior centro de recuperação em Governador Ovaradares Missão Vida Ajudando a maioria das vezes moradores de rua Eu vou bater um papo com uma pessoa Que nos atendeu super bem Já mostrou uma pessoa sendo internada Pessoas que se recuperaram e continuam aqui E vai aparecer agora mais uma vez aqui no seu visor Para você que quer ajudar Endereço, conta bancária Eu sei que o povo vai abraçar a Missão Vida Porque é de verdade Está aqui também meu amigo Cezinho Cezinho, vamos fazer um compromisso e ajudar esse pessoal aí Nessa hora Ô Ecos, é bom Fiquei surpreso Eu conheci o Douglas Até uns 20 dias junto com o Moisés Meu vizinho E eu vou fazer aqui um pedido Sadiba, prefeita Elisa Ela está assistindo agora Ela vai estar junto com você nos estúdios Nos estúdios agora, nesse momento Prefeita Elisa Vim aqui com a senhora Em 2012 A senhora deu um apoio Agora nós estamos usando de um apoio De um dos apoios aqui Que eu preciso que a senhora resolva Junto com o Jaiber Alfabetização Que é a alfabetização O missionário Douglas Que é o coordenador Eu tenho certeza que a prefeita agora Quando eu voltar ao vivo Ela vai falar sim Ela vai se esforçar ao máximo Por que? Principalmente a leitura da Bíblia Alguns internos estão aqui Na fase de analfabeto ainda E a senhora prefeita Eu sei que o maior compromisso da senhora É com a educação em tempo integral Uma das missões de seu mandato É a educação Então nós vamos ter que dar essa satisfação Aqui para o Douglas e para os internos Com apoio do município aí 100% Beleza, meu amigo Cezinho Varenco Deixa eu passar aqui rapidinho Douglas Sim Parabéns pelo seu trabalho Estou falando de coração mesmo Parabéns pelo seu trabalho Pela receptividade Por estar aqui à frente da Missão Vida O que é a Missão Vida? Como surgiu a Missão Vida E quem pode ajudar a Missão Vida E como ajudar a Missão Vida A Missão Vida surgiu em 1983 Na atitude solitária e solidária de um jovem Que começou entregando sopa nas ruas E visto da necessidade de recuperar aquelas pessoas Ele procurou um centro de recuperação Mas nenhum centro no Brasil recebia moradores de rua Aí ele foi desafiado por um morador de rua Por que você não constrói um lugar Onde a gente pode morar E você pode falar mais de Jesus pra gente Ele construiu a Missão Vida em 1983 Para apenas 12 lugares E hoje a Missão Vida está em 7 estados brasileiros Nas 5 regiões do Brasil E atende mais de 660 pessoas simultaneamente Para as pessoas que querem ajudar a Missão Vida É muito fácil Você pode vir aqui conhecer Você pode trazer alimentos Você pode trazer remédio Material de higiene Limpeza E você pode também ser voluntário Aqui na Missão Vida Então nós estamos à disposição De receber e esclarecer qualquer dúvida Tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um dentista Tem alguém que quer prestar o seu serviço voluntário Tem como ele fazer isso? Tem como, tem como Nós já temos hoje uma psicóloga Que atende toda quarta-feira A psicóloga Carla Carla, parabéns, Carla Atende aqui toda quarta-feira Nós temos dois dentistas que ajudam aqui O doutor Duarte Lobach E o doutor Emílio Um vem na sexta, o outro vem no sábado E com essa rede de pessoas que ajudam Se torna possível o trabalho A Missão Vida é totalmente filantrópica Nós cuidamos dos homens de ruas Da hora que ele chega Até na hora que ele vai embora E tudo aquilo que ele necessita É a Missão Vida que fornece Doutor, o nosso programa tem muita audiência Nos Estados Unidos, Canadá, no Japão As pessoas que querem ajudar financeiramente Tem uma conta que pode disponibilizar aqui agora? Sim, sim, tem a conta que eu disponibilizo para você E você põe na janela Vou colocar aqui a conta da sua televisão aqui Para você ajudar Doutor, parabéns pelo seu trabalho Que Deus continue te abençoando Eu sei que você é um homem de Deus E que o Eterno possui te abençoando Parabéns mesmo Aqui não é para fazer um apresentador Nada disso, não A gente vê Deus na vida das pessoas Eu vi Deus na vida das pessoas É importante você comentar também Que o interno que nós estamos trazendo aqui hoje Corrível e espontânea vontade Hora nenhuma pediram valor Pediram salário Isso é importante você destacar É verdade, a gente está trazendo O filho dessa senhora aqui E o esposo dessa senhora aqui Ele está vindo para cá E não foi cobrado nada Até então não falou nada Ah, você tem que dar tanto por mês Você tem que dar esse Você tem que dar aquilo Nada disso Eles estão precisando das ajudas De todos que estão assistindo E agora, né Porque é grão em grão Que é galinha de papo É do pouquinho em pouquinho E ajudar a ser feliz também Vamos continuar Dela estrutura Você não começa a chorar de novo não Pera aí, já chorou demais já Ô Douglas, muito obrigado Tá bom Parabéns mesmo E as pessoas vão ajudar Meu amigo, você quer doar roupa Você quer ajudar sapato Você quer mandar um container Dos Estados Unidos Você quer fazer o que for Você quer colocar dinheiro Conta corrente Porque isso aqui tudo gera um custo Entendeu Olha aqui Daqui a pouco você vai ver Vou pegar as imagens e vou anexar na edição Aqui Você vai ver Tudo gera um custo Então está ajudando pessoas Seres humanos Libra os que estão sendo mortos E salva os que estão sendo arrastados Para a matança Isso está lá na Bíblia No livro de provérbios Se eu não me engano No livro de provérbios E vamos fazer o bem Vem se olhar aqui Obrigado 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 E vamos dar uma resposta O mais rápido possível Da questão da alfabetização Valeu meu amigo Claudio Continua filmando Deixa eu mostrar o Claudio Porque o Claudio está me ajudando Desde cedo aqui Vai vendo a missão vida Esse aí é o nosso amigo Claudio Claudio Obrigadão Meu cinegrafista É o que? Cozinheiro e obreiro Não é Claudio? Tem comida para nós ainda? A hora que quiser tem comida Beleza nosso amigo Claudio Está aí a prefeita Elisa Costa E fizeram um pedido para a senhora Prefeita Eles precisam de ser alfabetizados Lá na missão vida O vereador Cezinho Alvarenga E eu faço esse pedido Tem essa possibilidade Da prefeitura municipal De governador Valadares A ajudar a missão vida De alguma maneira? Eu quero cumprimentar o Douglas Em nome dele é toda instituição Porque eu conheço a instituição É uma instituição séria Faz um trabalho belíssimo Social em governador Valadares Realmente acolhendo as pessoas Em situação de rua E orientando E construindo novas pessoas Recuperando a parte da sua história Então é um trabalho muito bonito mesmo Vereador Cezinho Essa é uma reivindicação muito digna E muito justa Nós queremos erradicar o analfabetismo Em governador Valadares Estamos fazendo uma série de Com as instituições Convênios de colaboração Para essa tarefa Então como ali já tem um grupo Organizado de internos Que praticamente já somam Uma sala de aula Então nós temos dois programas Que a gente pode inserir Os internos da missão vida Que é o Brasil alfabetizado Ou o Projove Urbano Então nós vamos ver qual dos dois Melhor se adequa Para que a gente possa oferecer Então a alfabetização Para esses jovens E esses adultos Também que fazem parte Da missão vida Então o missionário Douglas Que está assistindo a gente agora Se tiver um grupo De 40 pessoas lá Tem essa possibilidade De colocar algo? Existe E eu já vou avisar O secretário Jaider Opa coisa boa aí Douglas está assistindo agora Cezinha Já vai avisar o secretário Pode concluir Eu quero que eles Procurem o secretário Jaider O Douglas Que é coordenador da missão Que representa os internos E mais o Cezinha O nosso vereador Para conversar com o secretário Jaider De educação Para ver qual vai ser O melhor caminho Para a gente estruturar Essa sala de aula Para a missão vida Aí ó Graças a Deus Já aí um ponto positivo Atenção Douglas Viu aí os internos Rapaziada que Não consegue ler a Bíblia Alguns se sentem Ficam tristes Coisa boa Mil Ross Coloca aquela trilha aqui Que eu quero fazer uma pergunta A prefeita Elisa Costa Coloca aquela trilha aqui Na caixinha Fazendo favor 17 horas e 38 minutos Prefeita A senhora não pode ser mais candidata Porque é dois anos consecutivos A senhora acha que o grande Adversário do PT Hoje nas próximas eleições É o Mourão ou o André Merno? Se a senhora quiser falar Não tem problema não Primeiro assim Temos que saber Um gritou o André Lá outro gritou o Mourão Outro gritou o Leonardo Monteiro Nós temos que saber Primeiro assim Está muito cedo ainda Para previsões eleitorais As eleições serão A partir de julho de 2016 E também temos que ter a certeza De quem serão os candidatos Hoje são pré-candidatos Que estão se apresentando E que é legítimo Os partidos políticos Em sua maioria Querem apresentar candidaturas A prefeito Todos têm muita vontade E é desejo dos partidos Claro Ter as suas lideranças Assumindo a gestão Em governador Valadares Mas quem será que dava Um probleminha a mais Para dificultar Para lutar mais O Mourão Ou o André Mello É até difícil de falar Porque tem muita água Passar debaixo da ponte Tudo muda O quadro político Muda muito Está prematura Eu tenho certeza Que os partidos Os grandes e médios Partidos Hoje vão lançar candidaturas Nós ainda não sabemos Por isso que a tática Estratégia eleitoral Ainda precisa ser construída É porque nós ainda estamos Para confirmar Se terá ou não Segundo turno Nas eleições de 2016 Se tiver segundo turno É uma estratégia eleitoral Se tiver apenas um turno É outra Então esse processo Ele ainda está em curso E até o final de setembro Ainda haverá mudança De partidos Escolhas De vereadores Por partidos Enfim É um momento ainda Que vai se construir Uma tática Uma estratégia eleitoral Para 2016 Agora a cidade tem lideranças Com capacidade De se eleger E ao mesmo tempo Dar continuidade Também A nossa gestão pública Prefeita Lisa Costa Eu sempre faço Uma pergunta aqui Que eu tive no dia Que lançou o projeto Crá que é possível Vencer em Governador Valadares E creio eu Que tenho uma verba De alguns milhões de reais Que foram destinadas Para o Governador Valadares Foi o lançamento Lá no mercado municipal E eu sempre falo Que eu vou perguntar A prefeita Vou perguntar O secretário E eu seria muito omisso Se eu não perguntasse Isso a senhora Porque sem a presença Da prefeita Que eu levanto o braço Eu grito Eu vou perguntar A prefeita E sei lá mais o que E tal Você te pergunta A senhora O que a Prefeitura Municipal Do Governador Valadares Faz hoje No combate ao Crá Que ajuda as pessoas Que já são dependentes químicas Esses recursos Que foram anunciados Eles não chegaram A Governador Valadares ainda Estamos aguardando Que ele venha Para poder potencializar O trabalho Que nós já fazemos hoje Mas eu quero registrar Então não veio ainda Não chegou ainda Eu disse Isso aqui Que já tinha vindo Já alguns milhões de reais Então não veio Então não veio Esses milhões de reais O que nós Nós estamos aguardando Que ele venha Agora nessa segunda gestão Da Presidenta Dilma Mas para potencializar O que nós já temos Eu queria brevemente Já que você tocou Num tema Que é muito importante Para o programa E para a comunidade De Governador Valadares Nós temos que diminuir O número de homicídios Na nossa juventude É muita gente E principalmente E uma parte Desses jovens Hoje que nós Perdemos a nossa juventude Estão envolvidos Com as drogas Especialmente Com o crack Mas assim O que que estamos fazendo Hoje nós temos Uma rede Muito estruturada No município Que reúne Assistência social A saúde e educação E os programas sociais Que chama Rede psicossocial De pessoas Que a gente acolhe Pessoas em situação De rua Pessoas envolvidas Realmente hoje Que já são Dependentes químicos Então nós temos O CAPS-I Que é para crianças E adolescentes A DQF Nós temos O CAPS-AD 24 horas Que é para acolher pessoas Que já estão Na dependência química E aqueles jovens Ou adultos Ou mulheres Homens e mulheres Que precisam da internação Aí nós temos Várias instituições Tem a Cristolândia Tem a DQF Que são parceiras E são do município E da cidade Que estão acolhendo Sejam mulheres Sejam homens Para poder realmente Recuperar esses jovens Garantir oportunidades E muitos realmente Já estão Hoje na sociedade Com famílias constituídas Ou seja Há realmente um trabalho Bastante integrado Hoje nós temos também Para a população de rua O CREASPOP Isso Fiz uma reportagem Na Rua Belo Horizonte Que também acolhe Temos hoje também Funcionando Para a noite Também hoje Nós temos o abrigo noturno Na região do bairro JK Que funciona Então essa rede Está integrada Temos até consultório De rua Hoje Para a população de rua Também ser atendida E a gente levá-los Até a nossa rede De saúde Para que eles possam Ser acolhidos Atendidos E serem recuperados também Então é uma parceria Do poder público Dos programas sociais Com as instituições sociais Como a Missão Vida E outros Que fazem um trabalho Belíssimo Em Governador Valadar Então essa rede Ela está trabalhando Integrada Para salvar jovens Recuperar As famílias Que hoje estão Desestruturadas E temos realmente Pessoas hoje Com maior dignidade E maior direito É claro que ainda Tem muito a fazer Mas nós estruturamos E hoje Estamos fazendo um trabalho Também para reduzir A violência em Valadar Nós queremos salvar A nossa juventude E estamos construindo Uma rede de proteção Para as mulheres Para os jovens Para a gente diminuir O número de homicídios Em Governador Valadar Prefeita Elisa Costa Muitas pessoas falam por aí Fala isso E às vezes as pessoas Ficam um pouco com medo Em relação A federalização Do hospital regional Dá um alívio Para esses funcionários Que são contratados Que eles ficam com medo Eu quero que a senhora Olhando para uma dessas camas Fale o que vai acontecer Com os funcionários Os concursados E os contratados Eles podem ficar tranquilos Sim, olha A lei que foi aprovada Pela Câmara É uma lei autorizativa Que autoriza o município Agora a iniciar Um processo De tornar o nosso Hospital federal Mantido com recursos Do MEC Do Ministério da Saúde Que vai muito colaborar Para dar mais qualidade Além do que nós já temos Novas tecnologias Pesquisas Novos profissionais E também Se tornar um hospital escola Um hospital de ensino Logo após a aprovação Da lei Eu estive diretamente Com a representação Dos servidores E servidoras Do hospital municipal Exatamente Para tranquilizá-los De que esse semestre Ainda não haverá Nenhuma mudança No funcionamento Do hospital Até porque tem agora Uma tramitação Dentro da universidade Nos ministérios Para saber qual será A escolha que a universidade Vai fazer Se ela vai Por si só Fazer a gestão Enquanto universidade Ou se ela vai Fazer um convênio Um contrato Com a empresa pública Do governo federal Que hoje está fazendo A gestão de todos Os hospitais Universitários Hospitais que hoje São hospitais de ensino Então nós vamos ter De fato Um processo E conversamos com eles Sobre aonde Aproveitar Realocar Se necessário Grande parte Dos nossos servidores Ou seja Servidores que poderão Vim para a nossa rede De saúde Servidores que poderão Ir para a UPA Que já está funcionando 24 horas Que lá é uma rede De urgência e emergência Onde o município Entra com 25% Do custeio E o custeio Ele pode ser em folha De pessoal Pode ser em pessoal Não precisa ser em espécie Em recursos Em dinheiro Pode ser em recursos humanos Também o futuro Hospital regional Nós estamos conversando Com o estado Para que possa também Receber dos servidores Então nós estamos buscando Alternativas Para que todos Tenham seus direitos Garantidos Seus salários garantidos Então a primeira preocupação Quando nós vimos A oportunidade De tornar o nosso hospital Mantido pelo governo federal Foi saber Como é que a gente Ia cuidar dos nossos Trabalhadores do hospital Porque temos respeito Nós sabemos o amor Que eles têm Pelo hospital municipal Grande parte Construiu sua vida Dedicando A causa da saúde Então nós temos Um grande reconhecimento Por todos Que trabalharam Ao longo desses anos Com o nosso hospital municipal Que é o melhor De valadares Da nossa região E atende Mais de um milhão E meio de pessoas Da área de abrangência Quase mil pessoas São atendidas por dia No nosso hospital Então mesmo que Em algum momento Tenha alguma dificuldade De atendimento Mas o nosso hospital Hoje Ele tem alta complexidade E tem profissionais Capacitados E vai ficar melhor Ainda com novos recursos Novas tecnologias E também com A educação Também colaborando Para ser hospital de ensino Então os nossos servidores Já estão avisados De como será o processo Que nós vamos construir Daqui pra frente Então fiquem tranquilos Mais uma vez Que nós vamos A partir desse semestre Com eles Inclusive Com a representação deles Ver como é que vai ficar A vida profissional De cada um Olha o vereador Pedro Doutilá Deu nota 7 Para o governo da senhora O Cezinho Alvarenga Deu nota 8 O Eduardo Lages Deu nota 9 O Adalto Cartel Deu nota 5 Estou desrespeitando Muito a senhora O Júlio Avelar Deu nota 10 Para a senhora E nota 5 Por ele não estar Trabalhando hoje Na administração Ele acha que ele foi Meio injustiçado Algumas coisas Que ele falou assim Teve aqui também A prefeita Elisa Costa Para o governo atual Hoje em governador Valadares Dá uma nota De 1 a 10 Perfeita Pelas dificuldades Que a senhora enfrenta Pelas lutas Que agora Chegou Eu acho que agora Tem tudo Para poder fazer Um bom Porque em todas As esferas É a Dilma Fernando Pimentel E o governador Valadares Eu acho que quem Tem que avaliar É ruim A mesma coisa Eu vou dar nota 10 Para mim Pois é A população Então eu acho Que quem realmente É o dia a dia Da vida pública E as pessoas É que devem avaliar A nossa gestão A nossa equipe O trabalho que estamos fazendo Mas eu queria registrar Alguns destaques Na gestão Para que as pessoas Possam também avaliar Melhor o nosso governo Nós inauguramos Uma belíssima Vila Olímpica Hoje Que tem uma escola Hoje voltada Para Vocacionada Só para o esporte Com profissionais De educação física Com alimentação própria E isso nos deu condição Agora De Valadares Receber a tocha Olímpica Dos jogos Do Rio 2016 Vamos passar Não vai apenas Passar por Valadares A tocha Olímpica Vai chegar E vai pernoitar Em Valadares Aqui vai ter um grande Evento De acolhimento Da tocha Olímpica Por causa Exatamente porque Hoje nós temos Uma vila olímpica Uma estação olímpica Com alunos Com treinamento E que esses alunos Já estão dando resultado Já ganharam inclusive Já participaram inclusive Dos jogos regionais E já foram classificados Na parte de natação Na parte de corrida Enfim Do atletismo A parte do futebol Então eu quero registrar Que Valadares Precisa conhecer A nossa vila olímpica A nossa cidade também Quem ainda não foi Ao parque municipal Precisa conhecer A beleza do nosso parque Eu não fui ainda Mas eu fiquei sabendo Então você está convidado Lá é o local da família Eu fazia muito tempo Que eu não vi Os piqueniques Com as crianças E a família Então é o lugar Lá tem o espaço Para criança Brinquedos Tem o espaço De educação ambiental Tem a trilha Ou seja Então lá é um lugar Que vale a pena Passar o domingo Vale a pena passar o sábado Levar grupos escolares Instituições de idosos Então nós estamos Recebendo muita gente Quero registrar também O centro cultural Nelson Mandela Que ali hoje Virou um centro Da cultura de Valadares Em termos Não somente Da nossa biblioteca Que ocupou Um lugar nobre Na cidade Nós transformamos Aqui o antigo presídio Num centro cultural Mas ali também Tem exposição De artistas De quadros Tem debates Tem cinema Ou seja Então a nossa população Precisa conhecer O centro cultural Nelson Mandela Que é no centro De governador Valadares Registrar a política Certar de habitação Nós estamos agora Em fase de construção De 2.200 novas moradias Que estão em construção E ainda Início do ano que vem Vamos construir Vamos iniciar mais mil Já entregamos 2.300 Então assim Hoje o direito de morar Hoje ele é para a população Que não tinha acesso Que morava em áreas de risco De favor De aluguel Hoje os mais pobres Estão tendo acesso Ao direito de morar Além do mais A política de habitação Ela movimenta a economia De Valadares A indústria da construção civil O comércio Vende material de construção Os trabalhadores têm emprego Então eu quero registrar Um outro feito importante Nesse segundo mandato Nosso agora Nós expandimos A nossa rede básica De saúde Para promover a saúde Evitar a doença Hoje nós temos 74% do SUS Nas unidades básicas Chegando mais Pró da nossa população São 57 equipes Com médicos Ficando em horário integral Com a estratégia De saúde da família Com a UPA Agora que é intermediária Entre a atenção básica E o hospital municipal Nós já reduzimos Hércules Olha um dado importante Depois que a gente inaugurou Essa expansão Da rede básica Da estratégia de saúde Da família Do SUS Mais próximo Da nossa população 20% Das internações No hospital municipal Das pessoas Chegarem até o hospital Porque nós estamos Trabalhando assim Vamos cuidar da saúde Vamos orientar Como as pessoas Podem ter saúde E agora com a UPA 24 horas Mais ainda Nós vamos evitar Que as pessoas Precisem chegar até o hospital E vão chegar ao hospital As pessoas que estão Em estado Bastante em risco de vida Então a saúde Aumentou a nossa presença Nos bais Nos distritos E melhorou a saúde Na vida da população Quero registrar também Um outro feito Nessa gestão Nós Nós criamos Este ano 3.879 vagas Na educação infantil Em Valadares O que que significa Crianças nas creches E na pré escola Então assim 1.400 novas crianças Na pré escola E mais 1.621 Nas creches De 0 a 3 Então foram 3.879 Significa que as nossas crianças Estão chegando mais cedo Na escola Chegando mais cedo Na escola Significa mais oportunidade Na vida Ou seja As nossas crianças Estão em condições iguais As demais crianças Que estudam Em escolas particulares A nossa escola De tempo integral Hoje Com mais de 22 mil alunos Tem atividades esportivas Culturais A aprendizagem Está melhorando As crianças Ficam 8 horas Na nossa rede De ensino Então é um feito Que está se consolidando Em governador Valadares Então eu quero registrar assim Que para a população Poder avaliar O nosso governo Conhecer Toda essa estrutura Que nós estamos fazendo Na saúde Na educação Na política de moradia Nas obras Nós estamos fazendo Pequenas obras E grandes obras A exemplo agora Nós fizemos O desassoreamento Da Lagoa do Pérola Para poder evitar Que as águas Inundem as moradias Estão assistindo a gente Na luta dos vereadores Daquela região Zé Iderlan Foi um que lutou Para que aquela rede De drenagem Toda fosse feita ali E não é só A Lagoa A Lagoa foi Vamos dizer assim A última obra Nós tiramos As águas Do São Cristóvão Das famílias Agora ali na região Do Pérola Estamos encaminhando Passando agora Um grande tubo Túnel que a gente fala Debaixo da rede férrea Que vai chegar Na galeria Que une A Vila Bretas Fizemos também Lá na Lagoa do IP Da mesma forma Recuperamos aquela lagoa Estamos reestruturando A iluminação pública De Valadares Que houve um problema Agora voltamos A remo agora A remo está fazendo Mas não só Colocar as lâmpadas Agora estamos colocando A iluminação Lá na Lagoa Santa Nas praças Que não tinham Então nós estamos Recuperando a iluminação Pública Não somente Na troca De lâmpadas Mas também Iluminando Praças E incluindo Novas redes Como vão fazer agora Aquela rede Que chega até O Distrito Industrial Que os trabalhadores E operários Naquela parte de cá Sempre reivindicaram Vamos fazer a iluminação Ali Que atende o distrito E os funcionários De todas as empresas Do Distrito Industrial Então é uma série De obras Vamos concluir A área da Feira da Paz Vamos inaugurar agora O Bangu O antigo Bangu Você lembra Que ali agora Tem uma área De lazer Com teatro Com quadra Para poder Incluir todas as famílias Da região ali Do Carapina Do Querosene Santa Helena Então estamos oferecendo Também esporte Cultura e lazer Com qualidade Valadares Então tem vários equipamentos De esporte E de lazer Que estão oferecendo Qualidade de vida Também Para os moradores De governador Valadares Prefeita A senhora E os moradores No evento Solicitaram ao secretário Que desse Uma notícia De que haveria O retorno Das obras Então a empresa Já foi autorizada Ela a se organizar Para reiniciar A obra O governador Vai vir Para anunciar O dia certo Do reinício Mas a empresa Já está autorizada A remontar O seu canteiro De obras Para o reinício Do hospital Regional Que é muito importante Para Valadares Nós temos uma Realmente Uma necessidade De ampliar Os leitos Os nossos leitos Do nosso hospital E os leitos Credenciados SUS Não são eficientes Para a nossa cidade Para a nossa região Então nós precisamos Para a internação Precisamos de novos leitos E o hospital regional Vai ter mais 250 leitos Serão oferecidos Para Valadares Para a nossa região Então nós queremos Que o nosso hospital Reiniciando as obras Em breve agora O prazo foi Esse mês de julho Que nós tenhamos O nosso hospital Já inaugurado No ano de 2016 Sem os compromissos Da senhora Duas perguntas Estradão do Penha E o lixão Olha nós Já está Num edital Publicado Já está No site da prefeitura Uma consulta pública Para sugestões E críticas Sobre o nosso Novo sistema Integrado De limpeza urbana Crescer a coleta seletiva Melhorar a limpeza Da nossa cidade E a construção Do novo aterro Nós vamos fazer Uma parceria Público-privada Com empresas interessadas Que vão participar Da licitação Para a construção Do novo aterro sanitário De governador Valadares Para evitar Que a gente tenha Que levar Os resíduos Para Ipatinga Como acontece hoje Então Isso já está Em andamento E o ano que vem Teremos então O novo aterro E a melhoria Significativa Do todo o nosso Sistema de limpeza E também De colocação De entúrios Que hoje É um problema grave De Valadares E o Estadão do Pen Nós estamos concluindo O projeto E assim que concluir O projeto Estamos reunindo Os recursos Para poder fazê-lo Ali é um compromisso Que vamos fazer O nosso Estadão do Pen Aí Bate-papo agora São 18 horas Em ponto Eu conversei Disse que a prefeita Que estaria Com até as 18 horas Ela tem um compromisso Ainda Quero agradecer A prefeita Elisa Costa Governador Valadares Pedir perdão aqui A nossa amiga Gesiane Lá da loja Bela Fite A nossa amiga Sandra E as outras pessoas Que mandaram aqui Perguntas E infelizmente Não teve como Eu transmitir Vou agendar mais uma vez Um tempo maior Se possível Com a prefeita Para responder Tantas e tantas perguntas Prefeita Gostaria que a senhora Fizesse aí As considerações finais Falar de projetos futuros Enfim Mandar esse abraço Para quem quiser Obrigado Viu nosso amigo Ione Que está aqui Cruzeirense Gente boa Os atleticanos Ficam doido Viu Só trouxe para o cotinho Prefeita Eu sou atleticana Atleticana Mas primeiro sou democrata Primeiro é democrata Depois é atleticana Hoje a presença aqui Da prefeita De governador Valadares Elisa Costa Antes das considerações finais Fale um pouco Sobre o Ronaldo Perinho O Ronaldo Perinho É uma pessoa maravilhosa Que construiu Uma das mais dignas Vidas públicas Vida pública No nosso município Como prefeito Como deputado Estadual e federal Como vice-prefeito Foi uma pessoa Que eu tive a oportunidade De conviver Nesses dois anos Que nós tivemos Mais de perto Eu vi a sabedoria A experiência O quanto ele Teve uma história Digna Íntegra Em governador Valadares Então eu agradeço Profundamente A oportunidade Que eu tive De viver com ele Esse tempo Na gestão pública De conviver Com a sua experiência Então eu quero agradecer A essa oportunidade A sua família O quanto ele é amoroso Com seus filhos O quanto ele era posicionado Sobre os temas nacionais E de governador Valadares Sempre correto Sempre muito franco Muito direto Nas suas opiniões E que deixa um legado De obras E de realizações Muito importantes Para o governador Valadares Então a toda a sua família Todos os amigos Todos nós que convivemos Eu realmente faço Um agradecimento Em nome de governador Valadares Quero registrar também Mais uma obra importante Para a nossa cidade É a nova rodoviária Que já está começando Agora as obras Então nós teremos ali Vai ser só a rodoviária? Vai ter a rodoviária Vai ter também Um lugar destinado Aos nossos Os camelôs Aos nossos ambulantes E camelôs Com lojas E vamos ter um hotel Também de empresários De Valadares Que vão investir Também Uma parte ali Onde será destinado Ao hotel Então esse empreendimento Que vai gerar empregos Oportunidades Para a nossa governador Valadares E temos um segundo projeto Que está em estudos também Que é ampliar as empresas Em governador Valadares Para a criação De um porto seco De uma integração Das cargas De um local destinado A ampliar aqui A integração das cargas Que chegam em Valadares E hoje O granito chega em Valadares E ele sai aqui Bruto Para outras regiões Do Espírito Santo Então por que a gente Não beneficiar aqui E esse centro De integração de cargas Ele vai reunir Então as condições De a gente poder fazer O beneficiamento Do granito aqui E das pedras ornamentais Gerando oportunidades De novas empresas Ao mesmo tempo também Que vamos atrair Um porto seco Então esse é um grande projeto Que vai iniciar Na nossa gestão Mas vai ultrapassar Essa gestão Que vai ser destinado Realmente ao governador Valadares Os estudos Já tem mais de ano Que estão em andamento Projetos do tamanho desse Não se faz de um dia Para o outro Ele realmente é demorado Mas que vai ficar Para um legado De governador Valadares E para toda a nossa região Também De novos empregos E novas oportunidades Mas ainda teremos Ruas que serão pavimentadas Como o do Turmalina A região também De São Raimundo Terão ruas pavimentadas Ou seja Ainda tem praças Que estão sendo feitas Como o de São Santos Dumont Então ainda teremos Muitas realizações Ainda nesse semestre E ainda Para o próximo ano Todas as Grande parte das escolas Estão sendo reformadas E ampliadas As unidades básicas De saúde Mais de 20 Foram agora Já entregues Vamos entregar Mais 4 ou 5 Ainda nesse mês De julho Então São essas realizações Que eu quero Que a nossa comunidade Conheça mais de perto E aí sim No final do nosso governo Poder avaliar Então a nossa gestão Aí um baixo papo especial Com a prefeita de governador Valadares Elisa Costa Muito obrigado Elisa Por ter vindo aqui Um abraço a todos Da prefeitura municipal De governador Valadares Meu irmão pediu Para te mandar um abraço Rogério Dias Aqui agora Gente boa Rogério amigo Amigo e companheiro Como toda a sua família Mas eu quero mandar Um abraço especial Para todos os moradores De Valadares Para toda a minha equipe De secretários E secretárias Diretores Todos os servidores Que tem feito Uma dedicação enorme Ao nosso município Então o meu agradecimento A todos eles E a todas as pessoas Que estão acompanhando O nosso trabalho Eu peço que acompanhem Mais de perto Que participem Das reuniões Que nós estamos fazendo Nas comunidades Duas vezes por mês Nós estamos indo Aos bairros Discutir Ouvir as reivindicações Começamos também Agora nos finais de semana A ir aos distritos Para ouvir A população Resolver ainda Temas que são importantes Para os moradores Daquilo que é possível Dentro das dificuldades Que nós vivemos hoje A grande dificuldade De nossa cidade É que a gente tem Uma receita menor Do que é a despesa E as demandas E as necessidades De Valadares Por isso a gente tem Que escolher e priorizar O que é preciso fazer Então não é uma cidade Que tem uma receita alta Para atender Todas as necessidades De Valadares Mas na medida do possível Estamos realizando Aquilo que o orçamento Permite E que as receitas Também permitem Um bate-papo Super especial hoje Com a prefeita Elisa Costa Muito obrigado A você meu amigo Telespectador A prefeita Elisa Meu amigo Yuri A todos que estão Meu amigo Cezinho Alvarenga Está lá na Câmara Municipal Companhando a gente agora Cezinho Aquele abraço Vereador Zé Ederlan Está ligado também Paulinho Costa Está ligado Todo mundo está ligado Hoje foi muito bom A presença Da prefeita Elisa Costa Quero pedir perdão Você que mandou aqui A sua pergunta Eu não fiz Depois eu vou repassar Para a prefeita Ela me responde Eu respondo aqui Pode ser prefeita Eu gostaria que você me Passa tudo o que foi solicitado Eu passo tudo o que foi solicitado Aqui As perguntas Federalização Entre outras coisas Que mandaram aqui No whatsapp E eu não tive tempo Para poder Estar repassando Para a prefeita Porque Ela tem alguns compromissos Agora Acho que vai estar gravando Agora Meu amigo Júlio Salles Um abraço Júlio Salles Vem aí Meu amigo Ô Milhaus Eu quero agora Despedir da prefeita Mostrando A nossa transmissão Que nós vamos fazer Na maior exposição Agropecuária De governador Valadares A Expo Agro 2015 Tá sensacional Coloca o vídeo Da Expo Agro Obrigado prefeita Muito obrigado Tá Obrigado mesmo De coração Vou ter vindo aqui Vídeo da Expo Agro Meu amigo Milhaus Tá no ponto Pode rodar Um evento Que une a gente Vai Vai A banda que o pretinho Tá mal A sobra que a abração Baixou Funk Sertanejo Só pode ser Expo Agro 2015 Direto de Governador Valadares Ao vivo na Superi E no site do canal Com os shows de Pablo Léo Santana Eduardo Costa E Leonardo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Léo Magalhães E Jorge Matheus Expo Agro 2015 De 9 a 19 de julho A partir das 10 da noite Ao vivo na TV E na web Se você quer o melhor para o seu carro Vem aqui para a Pirâmide Pneus Aqui comigo o Cesar Que vai falar sobre os produtos e serviços aqui da loja Nós temos aqui Nós temos aqui alinhamento 3D Temos balanceamento Temos suspensão Serviço de suspensão Serviço de freios De amortecedores Troca de óleo Temos pneu de todas as marcas Temos pneu de carrinho de mão Temos pneu para motoca Cama de ar Para carreta Para automóveis Para carrinho de mão Temos também Bela condição de pagamento Que pode ser Quatro vezes Pode ser aviso Com belo desconto E os profissionais? São os excelentes O melhor que a gente conseguimos no mercado Na área de suspensão Freio, amortecedores No alinhamento Que é o 3D É a última geração E rapidez no atendimento também Rapidez no atendimento Que é o melhor que nós podemos fazer por vocês Onde é que vocês ficam aqui em Valadares? Rua Marechal do Adoro 423 Telefone é 32719922 A segurança do seu carro Está aqui na Pirâmide Pneus Vem pra cá Um evento que une a chefe A banda que o pretinho tá mal A sobra que a abração baixou Funk Sertanejo Só pode ser Expo Agro 2015 Direto de Governador Valadares Ao vivo na Superi E no site do canal Com os shows de Pablo Léo Santana Eduardo Costa E Leonardo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Léo Magalhães e Jorge Matheus Expo Agro 2015 De 9 a 19 de julho A partir das 10 da noite Ao vivo na TV E na web Você está procurando qualidade de vida Melhorar sua capacidade física Resistência cardiovascular Resistência muscular Força Flexibilidade Agilidade Coordenação e equilíbrio Venha conhecer o estúdio de treinamento funcional Bruno Botelho Na Avenida Itália Número 115 Loja 1 No Granduquesa Telefone 3021 3945 Ou 9936 1356 Estúdio de treinamento funcional Bruno Botelho Qualidade de vida Conheça a nova Superi Meu nome é Valtinho Assis E eu sou Superi Programa Camisa 12 De segunda a sexta Às 19 horas Cruel o povira Experi Qu 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 Duco Miss Se inscreva no canal Shopping Feia, vestindo os melhores momentos A Casa do Papai Noel é o melhor lugar para você se divertir com a família e amigos Além de ter uma bela paisagem, lá é o melhor lugar de Valadares Para saborear os melhores pratos da região E tem também muita diversão para criançada Pula-pula, bicicletas, sky bunda, pista de skate e muito mais A Casa do Papai Noel fica no Pico da Ibituruna E funciona aos sábados, domingos e feriados Casa do Papai Noel Opa! Voltamos, meu amigo e minha amiga Voltou, gostei desse enquadramento desse jeito que está aqui Ficou bonito, não ficou, meu amigo Giuseppe? Ficou? Ficou mais ou menos? Coloca a trilha para mim fazendo favor aqui Dezoito horas e doze minutos eu recebi hoje aqui a prefeita Elisa Costa Muito obrigado a prefeita por ter vindo aqui Um abraço bem especial para todos que estão acompanhando a gente Eu perguntei a ela se... Aí na hora que eu perguntei eu falei Você responde se quiser também, né? Eu falei, você responde se quiser também O Giuseppe? Não, deixa ela responder Falei quem é o grande adversário dela nas próximas eleições Dela não, do grupo do PT É o Morão do PSDB ou o André Merdo do PDT? Ah, mas está muito cedo e tal Não responde se não quiser não Um abraço especial, muito obrigado por ter vindo aqui A prefeita Elisa Costa Missão Vida, vou mostrar um vídeo daqui a pouco Todinho da Missão Vida, hein? Daqui a pouquinho um vídeo todinho da Missão Vida Acidente com vítima fatal lá no bairro Turmalina Meu amigo Milhaus, coloca pra mim aí Um acidente com vítima fatal lá no bairro Turmalina O rapaz está vindo trabalhar seis horas e vinte minutos da manhã Passando pelo bairro Turmalina Teve um acidente e ele veio a óbito no local Meu amigo Milhaus, coloca aí Acidente no bairro Turmalina Vou acompanhando aí nesse exato momento Ao telespectador, agora são dezoito horas e quinze minutos ao vivo WhatsApp oito 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 sete meia cinco trinta e nove Momento exato Um corpo ao solo Esse rapaz de motoca Segundo informações bateu nesse carro aí, né rapaz? O carro bateu nele É uma situação tanto quanto lamentável Rapaz, seis horas da manhã Segundo algumas informações, ele era morador do bairro Penha E ele tava indo trabalhar Passando pelo bairro Turmalina Ao passar ali Ele... aconteceu esse acidente E ele perdeu a vida Um abraço especial pro meu amigo Alex Zeller Do Rede em Alerta Um abraço Alex, aquele abraço meu Grupo de WhatsApp, Rede em Alerta Um abraço pro professor Luizão, pai do Gustavo Olá professor Luizão No bairro São Pedro Um abraço bem especial pro Eduardo Laje, deputado federal Bruni Acompanhando a gente também Muito obrigado Meu amigo Júlio Salles Falando Júlio Salles, vem aí, hein Uma... Uma... Uma mega super trica Extraordinária Cobertura da Expo Agro 2015 Que começa na próxima sexta-feira Aliás, eu vou apresentar o programa de lá Na sexta-feira, cinco horas, já estou entrando na Albino Diretamente da Expo Agro Tudo aqui, entendeu? Tudo direitinho As reportagens do que está acontecendo Porém, é... De dentro da Expo Agro Lá da União Ruralista Vai ficar muito bom o negócio lá, viu? As pessoas estão mandando abraços especiais aqui Para pessoas especiais Muito obrigado, meu amigo Rildo do Hospital Está acompanhando a gente Alô, Rildo Aquele abraço Coloca aí pra mim, meu Raus O assalto que aconteceu Lá na Casa Lotérica Em Alpercata Mostrei ontem um vídeo Camarada só assim Hoje mostra ele entrando pra dentro Pulando o balcão Pegando um cidadão E levando e levando todo o dinheiro Segundo informações Esse rapaz Ele é morador Do bairro Carapina Morador do bairro Carapina Coloca aí o vídeo do assalto Lá em Alpercata Olha o momento exato Que ele chega Com a draga na mão Trilha, draga na mão Coloca o terror lá Uma mulher já deita no chão Desesperada Debaixo do balcão Deitando O outro, pelo amor de Deus Não faz isso não Ele vai e pega o outro funcionário E fala Vamos, vamos, vamos Até o cofre E de 38 na mão De cão pra trás Olha o senhor tá aí Em total desespero O camarada chegou Colocando o terror Isso aconteceu Na cidade de Alpercata Olha o momento exato Que ele chega Isso é aqui gente Alpercata é roça Um abraço pro prefeito O prefeito de Alpercata Valmir do chalé Um abraço O prefeito Rapaz chegou e colocou o terror E a polícia Tá no encalço do camarada Segundo informações É morador lá do nosso querido Carapina Vai querido Um abraço bem especial Pra todos do bairro Carapina Ô meu amigo Milhão Agora são 18 horas Não vai dar tempo De eu passar o vídeo Da Missão Vida hoje Não, eu vou passar amanhã Um vídeo completo Da Missão Vida Beleza? Daqui eu passo um pedacinho No finalzinho Mas eu tenho um vídeo aí Antes de estar mostrando aqui É A Mulher Boa de Tira Esse vídeo Tem um vídeo sensacional Um vídeo sensacional Tá escrito aí Vídeo Sensacional Logo depois É sensacional mesmo Meu amigo Juscel É Coloca pra mim aí Esse sensacional Aí se eu for lá no Silaninho Me pagar o O anjo do metidão Aí vai ser sensacional Cancela da nada Rapaz Ele é o outro lá também Não paga não Os caras ruins Pagam pra caramba Coloca pra mim Fazendo por favor Esse vídeo sensacional E aumenta o áudio Que eu gostaria Que o Juscel era hoje Você telespectador É Acompanhar-se de pertinho Esse vídeo Olha bem Escute Escute essa canção Roda aí Deixa eu compor o hino Pra você Não sei a forma Que você chegou aqui Um dia um certo homem Assaltado foi Espancaram ele Até no chão cair E enquanto ele sangrava Um cidadão passou Era um sacerdote E fingiu que não o viu Estava com pressa Estava com pressa Tinha prioridade Mas faltava amor Essa é a verdade No mesmo lugar Vai passar um levita Quem sabe uma canção Quem sabe uma canção Pra Deus Ele cantou Dizendo eu te amo Acima de tudo Mas como a si mesmo O próximo Ele não amou Fez a mesma coisa Que os sacerdotes Não tinha remédio Pra assarar a dor Com as mãos vazias Ele prosseguiu E alguém caído Pelo chão Continuou Escuta E no mesmo lugar O bom samaritano vem Não sei o nome Da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei Que ocupado Estavam suas mãos Deixa eu compor Um hino pra você Não sei a forma Que você chegou aqui Um dia um certo homem Assaltado foi Espancaram ele Até no chão cair E enquanto ele sangrava Um cidadão passou Era um sacerdote E fingiu que não o viu Estava com pressa Tinha prioridade Mas faltava amor Essa é a verdade No mesmo lugar Vai passar um levita Quem sabe uma canção Pra Deus Ele cantou Dizendo Eu te amo Acima de tudo Mas como assim mesmo O próximo Ele não amou Fez a mesma coisa Que os sacerdotes Não tinha remédio Pra assarar a dor Com as mãos vazias Ele prosseguiu E alguém caído E alguém caído pelo chão Continuou Escuta E no mesmo lugar O bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei Que ocupado Estavam suas mãos Uai Voltou? Acabou aí? Viu que vídeo sensacional? Tinha baixado o volume aqui A voz de Anderson Freire Pra você né Ficou um tempão aqui Anderson Freire Sempre vem aqui na igreja do Evangelho Quadrangular Pastor Flamarion Um abraço especial Pastor Flamarion Rolando Um abraço bem especial Tá joia? Ô meu amigo Milhouse Coloca pra mim aí O vídeo Na hora que eu falar corta Você corta Hoje nós estivemos lá na Missão Vida Estive lá com o vereador Cezinho Varenga Parabéns Cezinho Ter abraçado aí Esse projeto da joia Muito obrigado mesmo Internamos hoje Mais um rapaz Jonathan Morador do bairro São Cristóvão Nós temos que fazer o bem Sem olhar a quem A Missão Vida É uma instituição sensacional Em Governador Valadar Você pode ajudar a Missão Vida Meu amigo Milhouse 18 horas e 20 minutos Coloca pra mim por favor Esse videozinho Desse documentário Da Missão Vida Pode rodar Você tá grafíssimo Me acompanha aqui Passa a voz aqui Você vai olhando aqui Fazer de manga Centro de Triagem e Recuperação Aqui ó Unidade Governador Valadares Tá aqui Me acompanha aqui Fazendo por favor Tá aqui um rapaz Nós trouxemos aqui agora Pra poder ser internado Ô Titico Você vem cá viu Vem cá Vem cá O Titico tá aqui Ô Douglas Beleza Vai ficar firme e forte hein Tá aqui a mãe do Douglas Tá aqui a mãe A avó Tá aqui o vereador Cezinho Varenga Vem cá ó Passa a voz aqui Tá aqui o vereador Cezinho Cezinho Varenga Cezinho Varenga Tranquilo aí Firme e forte nesse projeto Projeto Já conhecia a Missão Vida Conhecia logo no início Estou surpreso com o tanto Que já evoluiu aqui Fisicamente e espiritualmente Também né Olha aí Daqui a pouquinho Esse rapaz vai ser internado Aqui ó Titico Vem cá 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 Titico Tá aqui o Titico Conheço também Gente boa Tá ali o Alex Fica firme aí daqui a pouco Conversa Você vê Titico Tá aqui na Missão Vida Você acompanhando Esse centro de recuperação Sensacional Que tem o governador Valadares Ô meu amigo Cinegrafista por um dia Como é que é o seu nome? Cláudio Cláudio Vem cá Você tá quebrando um gás Vamos aqui Mostrar um pouquinho Da estrutura da Missão Vida Aqui ó Você quer ajudar Eu vou passar pra você Agência bancária Vou passar pra você O telefone Pra você que quer ajudar Aí essa instituição Que é a Missão Vida Em Governador Valadares Ajudando especificamente Moradores de rua Pessoas que querem ajuda Pessoas que querem mudar De vida Aqui eles estão encontrando isso Um refúgio Em Governador Valadares E tal Vamos mostrar aqui E amigão Beleza? Tá aqui né A Missão Vida também? Tranquilo Tranquilo Mostra aqui Mostra aqui Aqui Mostra a Missão Vida É uma instituição séria É séria Sensacional Sensacional É Como é que é o seu nome? José Adilson José Adilson Aqui você encontrou um refúgio Na Missão Vida Encontrei O coração de Deus Graças a Deus Obrigado Deus te abençoe sempre Aqui ó Filma aqui ó Missão Vida Programa de recuperação de mendigos Moradores de rua Acompanha aqui o meu amigo Claudio Fazendo favor Tá vendo aqui a Missão Vida O pessoal lavou a roupinha Colocou ali Lavanderia Até a rapaziada toda aqui E aí rapaz Beleza? Vamos mostrar aqui dentro Como é que é aqui fazendo favor aqui ó Da Missão Vida Ó Deixando feminino Lavanderia Aqui eu tenho que fazer uma comidinha Gostosa Deliciosa Aqui Esse aqui é o Toninho Ó Toninho Eu que trouxe você pra cá Eu e o Galdeste Pegamos você lá na Quintino Bocaiúba Colocamos no carro do Agil Tipo você amor Era um carro de melo Pelou Isso Você lembra? Lembra? Você trabalhava uns rasquinhos Do Nequinho Beleza? Tranquilo Tá firme até hoje Isso Pegamos você ali Aqui ó Lá na rua Quintino Bocaiúba Na cadeira de boda Conversei com você Colocamos no carro do Agil Do Zé Pinto Do Mante Você tá aqui até hoje Parabéns Tem que ter que sair já Toninho Olha vocês Vem feliz de te ver Tá Toninho Cuidado E nos continuem te abençoando Viu? Uma pessoa que tá aqui Agora tá firme e forte Graças a Deus Tá precisando de alguma coisa? Se tiver precisando de alguma coisa Eu vou mobilizar pra você Viu? Dá uma mesa de títulos Olha aqui ó Comidinha Tudo belezinha Aqui na Missão Vida Esse centro de recuperação Sensacional E governador Valadares Daqui a pouquinho Eu vou mostrar outras imagens E vou fazer outras reportagens Que nós vamos colocar na televisão E eu quero que o povo Governador Valadares Do Brasil e do mundo Abrace a Missão Vida E ajude a Missão Vida Com imagens do meu cinegrafista Cláudio Ecolegias Para o programa Veracidade Temos aqui mais um ponto da Missão Vida Esse centro sensacional Governador Valadares Juntamente com meu amigo Cezinho Baranque Cezinho Como é que é ver tudo isso aí? Mas é uma satisfação grande Saber que Hoje né Em 2015 Nós temos Um local tão apropriado Fisicamente Com pessoas experientes Tão próximos da nossa cidade Nós temos outros centros Mas esse aqui é um novo Um centro novo É praticamente novo Que está com a estrutura De campo de futebol Quadra Refeitório Padrão Padrão Qualidade total Qualidade total Uma área Uma área de Com mangueiras Então uma área assim Quadra Olha aí Filma a quadra aí Tem um campo de futebol ali também O Claudinho Tá com a gente Pessoal gente Eu tô falando Não Pessoal acabou de Bater uma boia Tá todo mundo descansando Aqui ó Vamos guardar pra vida Cidadão Tá feliz na missão vida Amigão? Tá feliz mesmo? Sem brincadeira Vale a pena Tá na missão vida? Vale a pena Qual o seu nome? Alexandre Você é de onde Alexandre? Tarumirinho Tarumirinho Tá feliz aqui? Qual oportunidade De mudar de vida? Beleza Alexandre Boa sorte Meu amigo Claudinho Tá acompanhando O vereador Cezinho Baranque Pessoal Pode jogar uma Daminho aqui? Pode Dominou? Pode É o campo de futebol Aqui onde é que eu vou jogar Aqui é bom O seu eu te conheço Vem cá Vem cá Vem cá Você é meu amigo Que lá eu conheço também Meu amigo E aí rapaziada Beleza todo mundo? Sua força Aí ó Vamos guardar Esse domingo Aqui ó Olha ele aqui rapaz Você tá bom? Vem cá também Vem cá Tá feliz aqui? Eu tenho vida Tá 3x6 já? Conheço também São gente boa Cezinho Baranque E aí Me conhece? Me conhece? Hã? Em que tempo você tá aí? Tá 6 meses Tá feliz? Tá nosso amigo lá Lavador de carro Lá Gente boa Vem cá Acorda Clopão Conheço também o Cezinho Campinho de futebol Aqui ó Meu amigo Cláudio Mostrando aí Tem que tempo você tá aqui ó 3 meses 3 meses Tá feliz aqui na Missão Vida? Olha cá Saiu? Largou a cachaça? Graças a Deus E aí ó Mais um conhece aí Beleza 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 Tranquilo Fazendo visita aqui Mostrando pra governador Valadar O que é a Missão Vida? Você tá feliz daqui? Amém Um bom demais Dá conta Se todos querem essa mudança Nós estamos querendo As pessoas que querem ajudar a Missão Vida Vale a pena a pessoa ajudar a isso aqui? Compensa 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 É um centro sério É um lugar que realmente dá muito favor Isso é importante né Sem fins lucrativos Sem fins lucrativos Nós precisamos da ajuda aí De ajuda física aí De todo mundo individual E parabenizar você Já ter marcado o futebol aí Vamos marcar um joguinho aqui É top Vamos fazer um churrasco aqui Churrasco Que top Apitou cinzinho na barriga aqui Com refrigerante Com refrigerante Coca-Cola Graças a Deus Trazer alegria aí de fora Trazer alegria Trazer paz Colabora de Deus Joga uma bola Joga uma bola sadia Saudável aí com o pessoal Beleza Obrigado Viu como é seu nome? É o gêmeo do outro lá É isso aí É o meu irmão É o meu Ronaldo O Ronaldo é dessa antiga Ronaldo é 22 22 né Um abraço Viu Ronaldo Vamos lá Acompanhando ali de novo O pessoal tá aí Fica feliz de te ver aqui Viu Ô Cezinho Marende Me acompanha aqui Olha aí gente Você vê a instituição O que é a missão vida Olha Você vê O lugar para os passarinhos Ali Traga os passarinhos Daqui a pouco Nós vamos mostrar Outras localidades Aqui da missão vida E o governador Vamos lá Cláudio Meu amigo Cláudio Onde eu tô te pegando Você hein Cláudio Vamos lá Vamos lá O nosso Cezinho ali Pera aí Ó Esse aí é o nosso amigo Cezinho E esse é o Cláudio Que tá filmando pra mim Cláudio Tá feliz de estar aqui Cláudio É O que é ser o coordenador Da missão vida Uma experiência nova Que a gente tem Abraçar uma coisa O trabalho de Deus Que a gente trabalha De coração Dedicação Um trabalho que Não é porque a gente ganha Materialmente Mas assim Espiritualmente Que a gente tem aqui A satisfação De poder ajudar o ser humano Beleza Cláudio Feliz né Então vamos lá Toma aqui a sua câmera Que continua me acompanhando Aqui Meu amigo Cláudio Juntamente eu e o vereador Cezinho O varejo Hoje Mostrando um pouco Que é a missão vida Banheirinho aqui Olha a horta ali Tem até um espantalho Olha a horta Tá vendo a horta Ela é pé de quem Cláudio Ela é pé de couve Couve Alface Tem de tudo ali Tem amigão Tem pé de pimenta Tem pé de pimenta aí também Tem Tem jeito de levar Uns pimentinhos não É com o Cláudio É com o Cláudio Fala vem cá Como é que é seu nome Oi Israel Vem que é o Israel É de nome amigo Beleza Tranquilo Esse aqui é o nosso amigo Cezinho Obarenga Dei conhecer também Eu sou de Maladares Maladares mesmo Tá aproveitando a oportunidade Aí Graças a Deus Vai começar a vida novamente É lutando pra recomeçar É isso Em que tempo você tá aí já Israel Tem dois meses Dois meses É a família de Maladares mesmo Maladares É Não Minha família não é daqui Eu sou nascido aqui A minha família não mora aqui não Mas você tá tendo essa oportunidade Aqui na Missão Vida Isael O que é a Missão Vida pra você? A Missão Vida pra mim É uma lição de vida Tudo aqui você pode achar como lição Porque cada caso é uma história As pessoas diferentes Chega mais próximo dele aqui Como que é? Só fala de novo aqui Eu gostei da frase que falou O que é a Missão Vida pra você? A Missão Vida pra mim é uma lição de vida Ter cada caso um caso diferente Uma história diferente Cada um tem uma história aí Como é acontecido De tristeza, angústia Às vezes de alegria Mas por instantes Você já passou por alguns momentos difíceis na sua vida, Isael? Tô acabando de sair Tá Você se emociona em falar nessa oportunidade Você tem que sair? Ah, eu tenho que emocionar Não é só emocionar não Porque a emoção toda hora pode chegar Mas nem sempre você se emociona Com o sentido de ter a postura certa, né? De conseguir seu objetivo Cada um você pode passar com alegria Mas a emoção, porra Tristeza também é grande Quer dizer que você tá focado e consciente aí Que você tem que recuperar Tem que levar esse tratamento Se eu não recuperar Eu não gosto de mim não Porque se a pessoa não gostar dele Em primeiro lugar Eu não gosto de ninguém não Primeiro Deus Depois você Obrigado, Isael Parabéns pela sua postura Sua atitude aí, viu? Esse aqui é nosso amigo Cezinho Abarante Vereador Vila Dades Esse aqui é o amigo do Dela, né? Isso Isso É isso que eu ia falar Amigo do Interlã Conhece, hein? Você é cearense? A família cearense É beleza Vamos lá Vamos lá É um grande companheiro lá Fonte conosco Depois você voltar pra cidade Aqui, eu tô fazendo essa reportagem sensacional Vou filmar vários outros locais Aqui da Missão Vida Esse centro de recuperação É de pessoas que estão morando na rua Sensacional em Governador Valadá Com imagens do meu amigo cinegrafista Cláudio Hércules Dias Para essa programação Olha, eu estou aqui na Missão Vida Juntamente com o vereador Cezinho Abarante E vários outros internos Tá aqui meu amigo Alex Aqui, mostra o Alex ali Gente boa, beleza Alex? Outra aqui é o Gilson É o Gilson Cezinho Abarante Titico Gente boa O Israel Israel, nome bíblico Hélio Hélio Hélio, que não é o Hélio Gomes não É o Hélio, né? É o Hélio lá da Esperança E tá com essa mãe aqui Faça a vó aqui Tá com essa mãe Como é que é o seu nome? Meu nome é Vera Vera Você tá chorando já Por causa do seu filho Que é o Jonathan Que vai ser internado agora Como fica o seu coração De trazer ele aqui Pra Missão Vida E de ver exemplos aqui De pessoas que mudaram E que seu filho pode mudar também Ele tem que provar pra mim Que ele me ama, né? Porque ele sempre fala que me ama Então ele provando pra mim Que me ama de verdade É sarana Estamos aqui, ó Eu acho que toda mãe Eu tô chorando de alegria Porque eu sei que ele vai E sai daqui Igual eu tô ouvindo os colegas aqui Todo mundo Os meninos nem é cortando A experiência de vida dele E eu quero ver meu filho desse jeito Quando ele chegar na sua casa Recuperado Abriu uma empresa Mudar de vida Te dá alegria Vai fazer uma festa Você é a mulher mais feliz do mundo Nossa Já sou feliz De ele sair daqui recuperado Você é uma mãe muito feliz Isso aí é uma prova que ele vai me dar E vai provar pra mim Que ele me ama de verdade Isso aí é uma prova dele Você tinha medo de qualquer momento Chegar na sua casa E ver se o seu filho morre? Quase da do álcool Já Não é só o álcool A droga também É Tinha medo? A gente separamos Tava trabalhando E às vezes o coração ficava lá no seu filho Eu trabalhava à noite Na época Quando eu chegava em casa Encontrava ele bêbado Encontrando ele mexendo com droga Perto dos meus meninos Me bateu uma revolta muito grande Sabe Eu sofri muito com ele Todas as casas que eu morava Eu me pedia a casa Por causa dele Cheguei e separei Eu separei do meu marido Por causa dele Você ama muito ele? Muito Só que chegou um ponto Que eu não tava aguentando mais Aí tá onde que Deus colocou na vida dele No caminho Uma mulher Ó essa aqui Que me ajudou Que me ajuda Que hoje tá aí correndo atrás Pra gente ver se a gente recupera Tá feliz que ele tá mudado também? Muito Tá, Ivete Companheira Deu companheiro mudado Muito Tá Vai ver ele saindo daqui recuperado Que vocês vivem uma vida abençoada Nossa, vai sair daqui abençoada A gente vai casar Vocês vão casar? Opa Uma coisa boa, hein Você convida nós, hein Olha lá o Padrinho Você tá tendo uma oportunidade hoje De mudar de vida Sua mãe chorou Sua companheira também Emocionada aqui Tá determinada a mudar de vida Você viu tanto de exemplo aqui, John? O Ex, ele me pediu casamento O quê? Eu não quis Eu falei, quando você tiver Dá um beijo aí então Pra não ver Que a reportagem tá bonita então Vamos Beija aí Não, quer beijar Todo mundo bate palma Melhor mais aí Agora eu posso Dá um beijo aí então É demais Boa noite Só assim Eu consegui a mão em casamento Era recuperar Então é o primeiro passo E aí eu já convoco aí O presidente Adalto Pra liberar uma vaga Do casamento comunitário Com a Nilce E aí se Deus quiser A mão tirada Até o passaporte Pra ir pra Portugal Ô coisa boa Ô Cláudio Obrigado meu amigo Cláudio Tá aí gente Vendo todas essas pessoas Pessoas que tem oportunidade De mudar de vida Nessa instituição Que é muito séria Em Governador Valadares Tem várias unidades Espalhadas pelo Brasil Inclusive no estádio de Goiás E eu quero clamar Ao povo de Governador Valadares No estádio de Minas Gerais Porque o nosso programa É visto no mundo inteiro Vamos ajudar a Missão Vida Vai aparecer aqui agora No seu televisor A conta pra você depositar O endereço Pra você vir ajudar Porque verdadeiramente É uma instituição séria E precisa da sua ajuda Vamos fazer o bem Sem olhar a quem Olha eu tô acompanhando aqui agora Ô migão Como é que é o seu nome? Falso Ô Falso Eles vão começar agora A fazer Eu vi você falando ali Uma terapia É agora A segunda etapa da terapia Como que é que funciona A segunda etapa agora? É uma terapia ocupacional Certo? Onde cada um tem assim A sua sessão É horta Alimentação É a área de cozinha A área de limpeza Certo? Cada um tem os seus afazeres Das 13 Até as 15 horas É o horário do café Tá? Das 13 e meia Das 3 e meia Isso Às 5 da tarde No caso É onde dá o término Da terapia Tá? Onde é o horário de banho O horário de lazer Depois tem o jantar E depois o culto Depois o culto Todos os dias tem culto? Todos os dias É a palavra de Deus mesmo E pela parte da tarde Beleza Obrigado Fausto Obrigado Fausto Deus te abençoe Viu Fausto Nós todos Obrigado E desde o dia a horta, aí ó, beleza meu irmão, Ronaldo, meu amigo, tem galinha botando aí? Daniel, olha o Daniel, tem galinha aí? Tem galo aí? Eu sou cruzeiro. Todo mundo tem uma atividade? Beleza, vale a pena, não vale? Está aqui? Vale, compensa, 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 graças a Deus. Deus te abençoe. Tudo tranquilo? Beleza também? Qual o seu nome? Alexandre. Seu? E o seu? Adiós. Adiós, seu senhor? Está bom, seu Diogo? Você é pai da? Da Marlouce, do Alas e do Mauro. Está sem papo. Ah, rapaz, que não, Dudu. Pimentinha aí? Pimentinha. Olha, muito bem, nós estamos aqui dando continuidade ao que nós estamos mostrando nesse maior centro de recuperação em Governador Valadares, Missão Vida, ajudando a maioria das vezes moradores de rua. Eu vou bater um papo com uma pessoa que nos atendeu super bem, já mostrou uma pessoa sendo internada, pessoas que se recuperaram e continuam aqui. E vai aparecer agora, mais uma vez aqui no seu visor, para você que quer ajudar, endereço, conta bancária. Eu sei que o povo vai abraçar a Missão Vida, porque é de verdade. Está aqui também, meu amigo, Cezinha. Cezinha, vamos fazer um compromisso de ajudar esse pessoal aí nessa semana. Ô, Ecos, é bom. Fiquei surpreendido, Dudu. Conheci o Douglas, deve ter uns 20 dias junto com o Moisés, meu vizinho. E eu vou fazer aqui um pedido de sadiba, prefeita Elisa Costa. Ela está assistindo agora, né? Ela vai estar junto com você nos estúdios agora, nesse momento. Prefeita Elisa, vim aqui com a senhora em 2012, a senhora deu um apoio. Agora nós estamos dando de um dos apoios aqui que eu preciso que a senhora resolva, junto com o Jaide, que é a alfabetização. O missionário Douglas, que é o coordenador. Eu tenho certeza que a prefeita agora, quando eu voltar ao vivo, ela vai falar sim. Ela vai falar sim. Ou vai se esforçar ao máximo. Por quê? Principalmente a leitura da Bíblia. Alguns internos estão aqui na fase de analfabeto ainda. E a senhora, prefeita, eu sei que o maior compromisso da senhora é com a educação em tempo integral. Uma das missões do seu mandato é a educação. Então nós vamos ter que dar essa satisfação aqui para o Douglas e para os internos. Com apoio do município aí, 100%. Beleza, meu amigo Cezinha Baranque. Deixa eu passar aqui rapidinho. Douglas, parabéns pelo seu trabalho. Estou falando de coração mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, pela receptividade, por estar aqui à frente da Missão Vida. O que é a Missão Vida? Como surgiu a Missão Vida? E quem pode ajudar a Missão Vida? E como ajudar a Missão Vida? A Missão Vida surgiu em 1983, na atitude solitária e solidária de um jovem que começou entregando sopa nas ruas. E visto da necessidade de recuperar aquelas pessoas, ele procurou um centro de recuperação, mas nenhum centro no Brasil recebia moradores de rua. Aí ele foi desafiado por um morador de rua. Por que você não constrói um lugar onde a gente pode morar e você pode falar mais de Jesus para a gente? Ele construiu a Missão Vida em 1983 para apenas 12 lugares. E hoje a Missão Vida está em 7 estados brasileiros, nas 5 regiões do Brasil e atende mais de 660 pessoas simultaneamente. Para as pessoas que querem ajudar a Missão Vida é muito fácil. Você pode vir aqui conhecer, você pode trazer alimentos, você pode trazer remédio, material de higiene, limpeza. E você pode também ser voluntário aqui na Missão Vida. Então nós estamos à disposição de receber e esclarecer qualquer dúvida. Tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um dentista, tem alguém que quer prestar o seu serviço voluntário, tem como ele fazer isso? Tem como, tem como. Nós já temos hoje uma psicóloga que atende toda quarta-feira. A psicóloga Carla atende aqui toda quarta-feira. Nós temos dois dentistas que ajudam aqui, o doutor Duarte Loback e o doutor Emílio. Um vem na sexta, o outro vem no sábado. E com essa rede de pessoas que ajudam se torna possível o trabalho. A Missão Vida é totalmente filantrópica. Nós cuidamos dos homens de ruas da hora que ele chega até na hora que ele vai embora. E tudo aquilo que ele necessita é a Missão Vida que fornece. Doutor, o nosso programa tem muita audiência nos Estados Unidos, Canadá, no Japão. As pessoas que querem ajudar financeiramente. Tem uma conta que pode disponibilizar aqui agora? Sim, sim, tem a conta que eu disponibilizo para você. Vou colocar aqui agora a sua televisão aqui, tá joia? Para você ajudar. Doutor, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te abençoe. Eu sei que você é um homem de Deus e que o Eterno continue te abençoe. Parabéns mesmo. Aqui não é para fazer um apresentador, nada disso, não. A gente vê Deus na cidade, na vida das pessoas. Eu vi Deus na vida dessa paz. É importante você comentar também que o Eterno que nós estamos trazendo aqui hoje, com o Livre Espontâneo de Vontagens, hora nenhuma pediram valor, pediram salário. Então é importante você destacar isso aí, né? É verdade. A gente está trazendo o filho dessa senhora aqui e o esposo dessa senhora aqui. Ele está vindo para cá e não foi cobrado nada. Até então não falou nada. Ah, você tem que dar tanto por mês, você tem que dar esse, tem que dar aquilo, nada disso. Precisando das ajudas de todos que estão assistindo aí agora, né? Isso. Porque é grão em grão, que a galinha estimula, é do pouquinho em pouquinho. E ajudar as mães a ser felizes também, né? Vamos continuar a dar instrução. Você não começa a chorar de novo, não. Espera aí, já chorou demais já. Ô, Douglas, muito obrigado, tá bom? Parabéns mesmo. E as pessoas vão ajudar. Meu amigo, você quer doar roupa? Você quer ajudar sapato? Você quer mandar um container nos Estados Unidos? Você quer fazer o que for? Você quer colocar dinheiro, conta, corrente? Porque isso aqui tudo gera um custo, entendeu? Olha aqui, olha, daqui a pouco você vai ver, eu vou pegar as imagens, vou anexar na edição aqui. Você vai ver, isso tudo gera um custo. Então, está ajudando pessoas, seres humanos. Libra os que estão sendo mortos e salva os que estão sendo arrastados para a matança. Isso está lá na Bíblia, no livro de provérbios, se eu não me engano, no livro de provérbios. E vamos fazer o bem e se olhar aqui. Douglas, obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. E vamos dar uma resposta o mais rápido possível aí, da questão da alfabetização. Valeu, meu amigo Claudio. Continua filmando isso aí, Claudio. Deixa eu mostrar o Claudio aqui, porque o Claudio está me ajudando desde cedo aqui. Vai vendo a missão vida aí, ó. Esse aí é o nosso amigo Claudio. Claudio, brigadão, viu? Meu cinegrafista. É o quê? Cozinheiro e obreiro, né, Claudio? Tem comida para nós aí ainda? A hora que quiser, tem comida aqui. Beleza, nosso amigo Claudio. Tá aí, você viu aí um documentário que eu fiz, uma matéria grande, né, lá da Missão Vida, temos que fazer o bem sem olhar a quem. Lá tem várias pessoas querendo recuperação, lutando, a grande maioria das pessoas que moravam na rua, né? Ô, coisa boa. Coloca o fundo, meu Raus, que eu vou terminar o programa agora, aquele fundo. Fazendo favor, muito obrigado pela sua urgência, meu amigo e minha amiga, senhor, senhora, senhorita. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Lá em Provérbios diz assim que livros que estão sendo mortos e salvos que estão sendo arrastados para matança. Cadê a trilha? Tá aí, já? Não consigo ter aqui, não. Não tem problema, não. Livra os que estão sendo mortos e salva os que estão sendo arrastados para matança. Quero terminar o programa de hoje parabenizando a Missão Vida em Governador Valadares. Se te fazer um pedido, nos ajude e ajudar, tem condição de dar uma força para nós? Coloca o meu WhatsApp aqui, junta um bocado de roupa velha aí que está em bom uso e liga no WhatsApp do Hércules aqui que eu vou buscar na sua casa e vou entregar lá na Missão Vida, o que você tiver para ajudar, ajude essa entidade que está ajudando moradores de rua em Governador Valadares. O WhatsApp está aqui, muito obrigado e até amanhã, se assim o eterno rei da glória permitir. Vem aí, voltinho de Assis com o programa Camisa 12. Alô, Milhouse, alô, Dudu, tamo junto, hein? Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você já pensou em mudar o mundo a partir da cozinha?